Jovem é preso acusado de praticar vários roubos em Chácaras na zona rural de Cuiabá. Com ele foi apreendido um verdadeiro arsenal. Nos mostra aqui Patrícia Helena Dorileu. Mostra aí Patrícia. O Fernando de Paula, de 24 anos, foi preso por roubo na região do Cospomirim, ali na região de Chácaras. Esse suspeito estava realizando roubos na região ali do Pedra 90, que é a área que atende o 24º Batalhão, e adjacências, e que esse indivíduo também se encontrava com armas, armas de fogo. Em posse dessas informações, a inteligência do 24º Batalhão fez um monitoramento da área. Ao ir na residência desse suspeito, ir lá, localizar objetos ilícitos, foi encontrado o televisor, o compressor, foi encontrada as armas de fogo, um revólver calibre .38, uma espingarda e várias munições, munições de .28, munições de calibre .32 também, munições calibre .38 foram encontradas na residência, foi feita a apreensão desses materiais, e encaminhados os suspeitos com os materiais pela delegacia do Cisque Planalto. O Fernando, ele também tem uma passagem por homicídio, é isso? Isso, a passagem desse suspeito aí é de homicídio na região de Poconé. Ele cumpriu a pena? Ele cumpriu a pena, ele foi checado e não possui nenhumaidade de prisão em aberto. O Fernando de Paula, portanto, foi encaminhado aqui para a central de flagrantes, em Cuiabá, e serão tomadas as devidas providências. Com imagens de Newton de Oliveira e apoio técnico de Juarez Emílio, Patrícia Helena Dorileu para o Cadeia, neles. Obrigado, Patrícia. Com o Fernando de Paula, dir-se queiri, ou queiri, que é cadeia, né? De 24 anos, foram apreendidos uma espingada calibre .28, um revólver calibre .38, munição de vários calibres e produtos de procedência duvidosa. Então, vamos lá, anotar e depraviendo bacana a pintura aqui para o Cadeia, um exemplo lá, um revólver calibre. E aí, eu estou falando aqui, vou ficar bem aqui.